Oi pessoal, tudo bom? Olha, no vídeo de hoje eu trago uma novidade super legal pra vocês que são criadores de conteúdo aqui no YouTube, ou YouTubers, assim como eu. Eu tô falando de editar as miniaturas dos seus vídeos direto pelo celular. Sim, olha, agora é possível. O YouTube liberou um update sensacional pra o app do estúdio do YouTube e eu vou mostrar pra vocês como fazer um passo a passo. Olha gente, realmente eu gostei muito desse update do YouTube pra os dispositivos móveis porque era uma coisa que realmente faltava. Às vezes, sabe, tem muitos criadores que usam o YouTube apenas pelo celular, que não tem computador ou querem simplesmente fazer uma modificação rápida usando o smartphone. Então sim, agora é possível você fazer uma mudança. Então gente, olha, na verdade é muito fácil de fazer essas modificações de thumbnails e pra isso basta você clicar e abrir aqui na tela o app do estúdio em seu telefone. Depois disso você vai clicar aqui em vídeos e nessa lista você vai selecionar o vídeo que você deseja editar. Por exemplo, se eu quiser atualizar a thumbnail desse vídeo, eu vou clicar nele e em seguida você vai clicar nesse lápis que fica aqui em cima pra editar o vídeo. Olha como é fácil, gente! Você já vai ver aqui, olha, na tela editar miniatura. É essa opção que você vai utilizar e é muito simples de usar. Basta você clicar aqui em cima e a mágica acontece. Olha, rapidamente você vai ver aqui mais três opções de edição de miniatura. Você pode escolher uma dessas miniaturas ou se desejar, clicar aqui em alterar miniatura personalizada, assim como você já faz no computador. Daí basta você selecionar uma na galeria. Por exemplo, eu vou selecionar essa imagem aqui. Você faz o corte e pode clicar em selecionar. Olha, não é super fácil? Se você quiser, você também pode descartar as edições. Ou seja, é muito fácil você fazer o update aqui, olha, de uma miniatura direto pelo seu celular. Você também pode fazer o download da miniatura clicando aqui. Então, você que usa o app do YouTube, olha, miniaturas personalizadas. Olha, e se você não utiliza ainda o app do YouTube, basta você pesquisar aqui em seu celular por YouTube Studio. Você vai ver aqui o YouTube Creator Studio e você pode instalar e usar todas as funções, inclusive mudar miniaturas personalizadas por esse app. Então, olha, se você não sabia disso, e provavelmente tem amigos que também não sabia, compartilha esse vídeo com o seu amigo ou com seus amigos postos nas redes sociais. Deixe o seu like e dá um feedback aqui no vídeo. Deixe aqui para mim nos comentários. Fala para mim se você gostou ou não dessa função clicando aqui no card, tá? Passando aqui agora. Olha, esse update acabou de sair, na verdade. Então, eu queria gravar rapidamente e mostrar para vocês. Então, hoje nós vamos ter dois vídeos. O vídeo de amanhã vai sair hoje também, mais tarde. Então, dois vídeos hoje para vocês. Fiquem com as novidades e comentem nos dois. A gente se vê amanhã no próximo vídeo, combinado? Se você ainda não se inscreveu no canal, clica aqui e se inscreve que tem vídeos novos sobre tecnologia quase todos os dias por aqui. A gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. Obrigado.